oi Elaine, parabéns eu quero te desejar um feliz aniversário que Deus continue iluminando muito o seu caminho, te dando muita saúde muita proteção, não é o que a gente precisa eu quero agradecer o carinho enorme que você sempre teve por mim mesmo de longe, mandando sempre mensagens com energias positivas isso é muito legal e eu fico muito feliz é um super beijo aproveite muito o seu dia, tá bom? eu te adoro, beijo eu te adoro